Salve galerinha, beleza? Vamos fazer mais um videozinho aqui, cansado de fazer aqui Povoado do KM100 Rio Bahia Aqui na Bahia Perímetro urbano aí, ó Hoje dia 6, dia 6 de abril, né? 2018, são 10 e 4 da manhã Isso aqui É a mesma paisagem de muitos anos Não muda nada, sempre é a mesma coisa É chique Tá movimentado um pouco hoje Sexta-feira Bastante caminhão descendo Mais descendo do que subindo O tempo tá nublado Tá fresco, não tá calor Tá com 27 graus O moleque tá vendendo laranja Vendendo sorvete Se quer ter uma dor de barriga, uma diarreia É comer um sorvete isso aí, viu? Esse geladinho que eles fazem aí Ah Sabe Deus como que eles preparam isso É um osso, viu? Vai fazer o que? É o jeito que eles têm que sobreviver aí, né? Laranja até Às vezes você dá sorte Pega um pacotinho bom ali Mas tem umas que você pega aí Que é tudo Murcha por dentro Não seca O pessoal vive aqui da rodovia, viu? Então Sobrevive isso aí Um lugarzinho ruim pro cara quebrar ainda No meio da pista ali Então vamos descer a serrinha aqui do 100 Pensar aí Esse pessoal mexe O caminhão arruma Escapamento Gaveta Que é muito bom pra fazer gaveta De caminhão Cozinha aí Gaveta O pessoal Costuma Parar por aqui Pra mexer Regulagem de freio Lona Todas essas coisas erradas aí Não tem o que eles não façam Aqui Pau de vela Lá em cima Em porções Só dá um jeito Pra tudo Olha os cabras lá As cabritas Eita Aqui é bem alto Viu galera Pra quem Não sabe É uma parte Bem alta da Bahia Aqui Você sobe uma serra bem grande Uma serra Ela não é muito inclinada Mas ela é É extensa Então é uma parte alta E agora a gente vai descer aqui A serrinha do 100 Que a gente fala Onde fica aqueles piquinhos Tiraram bastante Hoje quase não tem tanto Olha a galera do Sedex Um abraço pro meu amigo lá O Alex O Rodrigo do Sedex Encontrei eles ontem lá em porções Foram lá me Me prestigiar Ah Uma celebridade A Maurinho Volpazeno Esse Volpazeno Também foi lá me encontrar Com o Scania Um 420 Carregado de gesso Gente boa Eu me acompanho no canal Há muito tempo E Ele veio Me seguindo ali Viu a minha postagem lá Parou o Scania Pena que não tiramos Nenhuma foto Né Maurinho Nem fizemos nenhum vídeo E me acompanha Há muitos anos E agora que vai descer Até milagres É que o pessoal fica Nessa espera Tiraram muito Eu acho que um pedágio Mesmo Eles Vem e Tira as pessoas Daí Mas Há 10 15 20 anos Isso aqui Era cheia De barraquinha Com mulher Com criança Com velhinho Eles Sei lá Se investe Ou é Se mesmo Vem tudo Maltrapilho Assim Com cara De morrer De fome E fica E fica Aí pedir Dinheiro Daí Passa Turista Passa Caminhoneiro O cara Comove E joga Moeda Para eles Ele não gosta Muito que joga Na coisa De comer Não Um dia Eu dei um pacote De bolacha Mas A mulher Fez uma cara De que não gostou Que era dinheiro Pelo menos Foi o que aconteceu Comigo Mas Agora tiraram Bastato Porque é Perigoso Pode acontecer Um acidente O caminhão Você perder Pode acontecer Também De uma Criança Sai com medo Da pista E agora A gente vai descer Aqui Lá embaixo Vocês vão olhar Bem na direita Vocês vão conseguir Ver É bem pesado Aqui Para quem Vem pesado É uma serrinha Bem pesada Freio motor Ligado Esse freio motor Da Scania Dessa pezinha Ela tem Dois Dois lugares Que você pode Deixar ela Conjugada No botão Você só Dá uma Encostadinha No pedal De freio E ele vai Acionar o freio motor E também Tem uma Uma válvula Um botãozinho No pé Que é Tradicional Antigo Isso Daí Dos caminhões Bem antigos No lado esquerdo Assim Do pé Na pontinha Lá também Tem uma válvula Que fica Debaixo do tapete Você acionar Ali Aí você Aciona Só Você aciona Só o freio motor O freio motor Ali Ele No pontagiro Aqui Ele tem Uma faixa Azul Onde chega A dois mil Dois mil giros É onde Ele É que Ele tem Mais eficiência É o que Ele segura Mais Nesse caso Dessa Scania Que ela não Tem o freio Retarder Agora Quando tem O freio Retarder É uma Maravilha Você programa Ali pra Trinta e cinco Quarenta A velocidade Que você quer Chegou ali O freio Segura Mesmo Segura Com força Aqui Como falo Em vídeos Anteriores Que eu já fiz Agora Que está Pedagiado Tem mais Terceira faixa Porque tem Lugares Principalmente De Jiquié Até Até em cima Ali Já com a Para Nossa É horrível Você não consegue Passar ninguém Às vezes Você pega Caminhões Muito pesados Ou que nem Hoje eu peguei Um caminhão Com a Paeólica De 65 Métro É enorme 4 metros De largura De 4,20 De largura Por 65 O cara Não que ele ande Muito devagar Mas Ele tem Que usar As duas pistas Para fazer Curva E Você não tem Como Você não está Passar Um caminhão Daquele Você tem Que vir Junto Com ele Até Ele Dar A oportunidade De passar Agora Daqui Para lá Até Feira Até Salvador Já Alivia Bastante Já tem Poucas Curvas É A pista É bem Mais Fluída Mais extensa Retas Mas Não deixa De ser Perigosa Também Mas Está aí O pedágio Está aí A pista Continua Desse Bem De jeito Aí As fotos Meio Rachado No vídeo Parece ser Um tapetão Que nem o pessoal Fala Tapetão Mas Não é Tão tapetão Assim Não É muita Ondulação Muita É Partes Quebradas O pessoal Roça Do lado Faz Aí A A Parte De Sinalização Mas Tampou um buraco Aqui Eu estou ali Só para falar nisso Eu parei lá atrás Tomar um cafezinho E Passou aí na frente A Paia eólica Enorme Enorme Ele Não dobra Não articula No meio Então ele Necessita De Bastante Espaço Para Poder Passar Eles Tenham Eu acredito Que eles Tenham Um Determinado Triste Que eles Podem Rodar Sabe Por causa A restrição Para eles Acho que é Bem maior 65 metros Por 4 e 20 Você precisa De muito Espaço Para ultrapassar O caminho A peça E aqui A impaciência É muito Grande Beleza Galerinha Vou fazer Mais um pedacinho Ali Vou Descendo Daqui A serrinha Daqui a pouco Faço mais um vídeo Dá um joguinho Para nós Compartilha Conversa Comigo E comenta Alguma coisa Para a gente Deixar legal Beleza